Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Natália e vou contar uma historinha bem bacana. Vamos prestar atenção? Música Era uma vez uma abelhinha muito linda, ela chamava Belinha. Belinha era muito divertida e muito feliz e nunca queria dormir, queria ficar sempre voando, voando e voando. Ela voava para cima, ela voava para baixo, ela voava em círculos, ela subia, ela descia, ela cheirava as flores e eu era toda empolgadinha. Mas já estava a noite, a Belinha precisava dormir e nada da Belinha dormiu. Ela voou, parece que o sono nunca chega e voou, e voou. A mamãe dela, a abelha rainha, já estava brava. A Belinha Bela está na hora de dormir e a Belinha queria andar, queria passear, mas já estava escuro, era hora de dormir. Então, a Belinha, a Belinha subiu, desceu e pousou no galho. Ai, e nesse galho ela foi adormecendo, adormecendo, até pegar no sono profundo, profundo. Pra outro dia, ela acordar toda animadinha de novo, toda, toda, igual ela era. Tá vendo? Tem que dormir na hora certinha. Gostaram da historinha? Logo a Tia Natalha volta com mais. Um beijo pra vocês, meus amores. Um beijo pra vocês, meus amores.